Estarmos aqui mais uma noite na presença do Senhor para adorar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Louvado a Deus pela sua oportunidade. Também sou grato a Deus pela vida do nosso bispo por ter confiado em poder estar trazendo a palavra do bispo Nardel. Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe a vida também do presbítero Vá, homem de Deus, profeta na casa do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite para a minha vida e para a tua vida, queridos irmãos. E eu gostaria de ser bem taxativo e bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite. Quem encontrou Lucas de capítulo 5, diga amém. Amém. Que está escrita assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse o corpo da praia e aceitando-se ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, fazei-te lá e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se de as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos e ponto de quase ir em Apique. Vendo isso, Simão Pedro passou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retire de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram a admiração, se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, do gravante será pescador de homens, ou de agora em diante, será pescador de homens. E arrastando eles no barco e sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga, deixaram tudo e o seguiram. Diga bem alto, deixaram tudo e o seguiram. Pode tomar o teu assento nessa noite de hoje. Coloca a mão no teu coração aí, queridos, nessa hora. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos e canta comigo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Ele está aqui nessa noite. Neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma cansada vencerei. Se a noite é sua está, Jesus me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Agora fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Começa a orar juntamente comigo aqui nessa noite de hoje. Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus, poderoso Deus e eterno Pai. Senhor, graças te damos, meu Pai, mais uma vez, Senhor. Meu Deus, meu Pai, quero orar mais um instante de oração na Tua presença, meu Deus. Ó, meu Pai, reclamar por Ti, Senhor. Ó, meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco. Porque o Senhor tem falado aqui através dos louvores. Tem usado, meu Deus, ó Pai, a Tua filha aqui, Senhor. Meu Deus, através da ministração, meu Pai. Trazer, meu Deus, ó Pai amado, uma palavra. Meu Deus, ó Pai, ao coração deste povo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Meu Pai, fala conosco pela Tua misericórdia. Meu Pai, eu preciso também de ouvir a Tua voz aqui nesta noite. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Meu Pai, que adivinue que o Senhor cresça aqui nesta noite de hoje. Meu Pai, vem quebrando e arrancando nesta noite. Meu Deus, todo o empecilho, todo o embaraço. Ó, meu Deus, todas as barreiras. Meu Deus, meu Pai, que venha impedir. Meu Deus, e nós recebemos a bênção do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando aí, meu Pai, de forma especial sobre este homem, sobre esta mulher. Meu Pai, que a mão do Senhor esteja estendida. estendida, ó, meu Pai, sobre esta igreja. Ora em calabra, surre, me canta, lá pra xanda, lá pra naga sébia. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando nesta vida aí, meu Pai. Vai tocando na vida, meu Deus, nesta mulher. Neste homem, meu Deus, de meu Pai. Ó, Deus, nesta pessoa que entrou enferma. Nesta pessoa, meu Deus, que está preocupada. Vem, Pai, nesta pessoa. Meu Deus, meu Pai, que está aqui nesta mente de hoje. Meu Deus, com essa branca cabeça. Meu Pai, com essa branca, meu Deus, ó Pai amado. Ó Deus, que o Senhor repreenda essa enfermidade. Que o Senhor repreenda essas bênçãos agora. Meu Pai, que a mão do Senhor esteja estendida. Meu Pai, sobre este bem, sobre esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, do Senhor. E você que crê que Jesus está aqui, dê um louvor de palmas para Jesus. Quem trouxe glória a Deus aí, irmãs? Glória a Deus. Quem trouxe aleluia? Aleluia. Vira para o teu irmão que está do teu lado, olha para ele, diga o tamanho do seu glória. Tamanho do seu glória. O tamanho da sua vitória. Tamanho do seu glória. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, estamos diante de uma palavra bem conhecida por todos nós. Uma palavra a qual eu creio que você já ouviu alguém pregar, já pregou, já lê o respeito dessa palavra na peça maravilhosa. Se você pegar o Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Marcos, vai ver também falando a respeito desse mesmo texto, dessa mesma história, a qual Lucas também, ele vem relatar a respeito de que certa feita Jesus estava pregando a palavra. E a Bíblia diz que Jesus quando estava pregando a palavra, a Bíblia diz que próximo ali havia homens que estavam pescando, homens que estavam ali, até mesmo nos seus barcos, aleluia, fazendo até mesmo, jogando a rede, para ver se pegava algum peixe, para sustentar a sua casa, a sua família, por causa que naquela época, os pescadores, aqueles homens que ficaram à margem daquele rio, daquele lago chamado Genasaré, eles viviam na pescaria. E a Bíblia diz que esses homens, eles tinham pescado a noite inteira e nada havia apanhado. A Bíblia vai dizer que esses homens, agora, eles estão encolhendo a rede, eles estão lavando a rede, para poder ir embora, por causa que ele sentou de todo jeito, tentou de todas as formas, mas não apanhou peixe nenhum. A Bíblia diz que Jesus está observando esses homens. A Bíblia diz que quando Jesus vê esses homens encolhendo a rede, vê esses homens, pronto para ir embora, a Bíblia diz que Jesus vai até esses homens, e pede o barco deles emprestado, e começa a pregar a palavra. O que me chama a atenção, diz a Bíblia Sagrada, que esses homens, eles pescaram a noite inteira. E esses homens, irmãos, eles eram pescadores profissionais, mas só que esse dia, não foi um dia tão, como podemos dizer, um dia a qual eles tiveram sucesso na pescaria deles. Eles tentaram de todas as formas, mas não apanharam peixe nenhum. Mas o que me chama a atenção na Bíblia, é que quando esses homens, eles estão encolhendo as redes para ir embora, Jesus vai até eles, e pede o barco emprestado. O que me chama a atenção, é que Jesus está o tempo todo, observando esses homens. E a Bíblia diz que agora, Jesus vai ordenar para Pedro, a Bíblia diz que Jesus ordena para ele, puder se lançar novamente, a rede sobre as águas, para que quando ele lançasse a rede sobre as águas, ele iria apanhar a quantidade muito grande de peixe. Pedro, vou olhar para Jesus e dizer, mestre, mas eu pesquei a noite inteira, e nada apanamos. Mas como que o Senhor está mandando, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede, e eu vou, aleluia, confiar na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Pedro lança a rede sobre as águas. E o que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz que Pedro agora, ele pega tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que ele precisou de ajuda dos outros homens, dos amigos, dos amigos, dos amigos, para que pudesse ajudar ele também, aleluia, juntamente com aquele tanto de peixe, que não cabia dentro do barco. Aí diz a Bíblia, que Jesus vai fazer uma promessa, para Pedro e vai dizer, agora tu não vai ser mais pescador. Aleluia, tu não vai viver mais da pesca. Jesus escreve-se em outras palavras agora, eu te chamei para fazer a minha obra. Você vai ser pescador de homens. Presbite, eu conheço essa história, você me explicou, mas o que é que Deus está querendo dizer para mim, diante dessa palavra? Diante dessa palavra, quando eu vejo esse texto, e vejo que Pedro tentou a noite inteira pescar, mas não teve sucesso, mesmo ele sendo um homem, aleluia, profissional em pôr de pesca, ele teve aquele dia de frustração na vida dele. E quando eu olho para a palavra, eu vejo que também na nossa vida é assim, tem um dia que coisas que nós vamos fazer não vai dar certo. Tem situações na nossa vida que a gente vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, vai incidir de todas as formas, mas só que nós não vamos ter sucesso. não é por causa de falta de tentativa, não é por causa de falta de que você não tem atitude, não tem coragem, não está correndo atrás, não é por causa disso, é por causa que tem dias na nossa vida, que a gente faz de tudo, mas só que a gente não consegue conquistar, conquistar ou chegar no objetivo que a gente quer. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui nessa noite de hoje, que estão fazendo de tudo, ou já tem todo de tudo, para ver se alguma coisa é melhor na sua vida. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão aqui, que tem sonhos, planos e projetos, que de uma forma ou outra, estão fazendo de tudo, para ver se consegue, aleluia, conquistar ou chegar naquilo que deseja o seu coração. Mas só que você não tem tido sucesso naquilo que você tem feito, você não tem tido resultado naquilo que você, aleluia, o teu coração almeja. Talvez você tenha passado essa semana, uma semana de frustração. Talvez você tenha vivido os momentos de frustração na sua vida. Talvez, aleluia, a sua família em meio a tua casa, o teu casamento, em meio a tua, aleluia, no teu local de trabalho, tem sido, aleluia, momentos ou dias de frustrações, ou anos de frustrações, como esses homens aqui tiveram. Mas só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e olho para a vida desses homens, eu vejo que essa frustração que eles teve, esse momento, a qual eles tentaram, de todas as formas, mas não apanharam o peixe, eu vejo que esse momento, que eles passaram, foi um momento difícil para eles, foi um momento a qual teve eles dificuldade, teve momentos ali, a qual eles, não, aleluia, não tinham mais aquela, aleluia, atitude, a confiança, por causa que eles fizeram de tudo, mas nada, conseguiram apanhar peixe nenhum. Sabe o que me chama a atenção? é que aquela frustração, aleluia, Jesus estava olhando e observando eles, aleluia, porque Jesus, diante daquela frustração, que aqueles homens, eles estavam tentando, de todas as formas, mas não teve sucesso na pescaria, aquela frustração, aquele momento difícil, aquela noite, a qual eles suaram bastante, fizeram de tudo, mas eles ficaram decepcionados, aquele momento na vida deles, foi um momento difícil, mas só que aquele dia, aquela noite, que eles passaram, aleluia, tinha um propósito naquela frustração, aquele momento, a qual eles jogaram a rede, e não apanaram peixe, aquele momento, que eles estavam colhendo a rede, para poder ir embora, eles já estavam, aleluia, desgastados, cansados, aquela noite, teve um propósito, na vida daqueles homens, aquela frustração, teve um propósito, na vida daqueles homens, aquela tristeza, de poder lançar a rede, não pegar peixe, teve um propósito, na vida daqueles homens, presbindo o que você quer dizer, o Espírito Santo, quer dizer nessa noite, que nem toda a frustração, na nossa vida, é para a nossa destruição, nem toda a frustração, na minha vida, e na tua vida, é para que nós possamos desanimar, tem frustração, na minha vida, tem perda, na minha vida, tem situações difíceis, na minha vida, tem momentos, na minha vida, que eu acho, que não vai dar certo, que eu me desespero, que eu, aleluia, tempo de um jeito, não consigo, tempo de um jeito, não consigo, tem situações, na nossa vida, que a gente faz de tudo, para dar certo, mas está tudo, dando errado, eu estou pregando, para pessoas, que estão aqui, nessa noite, que tenham dado frustrado, aleluia, tenham dado frustrado, no seu dia a dia, a sua vida, não tem sido uma vida, aleluia, de alegria, tem sido uma vida, de tristeza, uma vida, de derrota, uma vida, de perda, uma vida, aleluia, de quem confia, não pessoas, de quem confia, de acredita, que vai acontecer, mas acaba sendo decepcionado, acaba sendo decepcionada, tem gente, que está aqui, com o coração partido, tem gente, que está aqui, aleluia, está aqui, dando glória a Deus, está aqui, dando aleluia, mas tem decepcionado, por alguém, palavras, te machucou, palavras, tem ferido, teu coração, a tua alma, eu estou pregando, para a gente, quem está, entrou aqui, frustrado, e quem está, frustrado, mas só, que eu vim, nesta noite, como profeta, de Deus, para a tua vida, para te dizer, nesta noite, que nem toda, frustração, que nem toda, perca, que nem toda, noite, mal dormida, vai, aleluia, te matar, ou vai, te desanimar, Deus, tem um propósito, diante, desta coisa, Deus, tem um propósito, diante, disso, que você, está vivendo, aqui, nessa noite, de hoje, olha, para cá, em nome de Jesus Cristo, eu quero, profetizar, para ti, em nome do Senhor, Jesus Cristo, eu já estou vendo, um homem, que está sendo levantado, aqui, nessa noite, eu já estou vendo, um homem, que está sendo levantado, aqui, isso aqui, é para quem crê, meu irmão, isso aqui, é para quem acredita, na palavra de Deus, está sendo levantado, aqui, não pega para o povo, que crê, não pega para o povo, que acredita, e Deus está dizendo, aqui, nessa noite, esta frustração, tem um propósito, de Deus, na tua vida, esta perda, tem um propósito, de Deus, na tua vida, este homem, munifício, tem um propósito, de Deus, na tua vida, então, levando, na tua cabeça, aqui, nessa lei, que te vejo, porque Deus está dizendo, não é porque você teve um dia de frustração, não é porque você teve um momento, aleluia de tristeza, que vai te impedir, de você chegar aos seus objetivos, Deus está dizendo, eu estou vendo tudo, eu estou observando tudo, eu tenho a palavra de Deus, para a tua vida, nessa noite de hoje, Jesus está vendo tudo, Ele está olhando tudo, Glória a Deus, aleluia de tristeza, esta frustração, não é para você desanimar, deixar de vir para a igreja, é para você aderir, e exaltar o nome do Senhor, porque Ele sabe, o que está fazendo, Glória a Deus, aleluia, Jesus sabe, o que está fazendo, nem toda frustração, é para o nosso, fim, para a nossa morte, nem todo o frustramento, nem toda a decepção, serve, aleluia para você desanimar, Jesus estava vendo tudo, na vida, daqueles homens, só foi o momento, deles começaram a colher a rede, Jesus foi até eles, lá e pediu o barco deles, emprestado, por causa daqueles homens, que tinham tentado de tudo, era Jesus olhando, mais ou menos assim, eu vou ver até onde vocês vão, quando vocês, acabar a força de vocês, quando vocês, parar de tentar, eu vou chegar, e vou mostrar, que eu sou Jesus, na vida de vocês, Glória a Deus, aleluia, Jesus que me trouxe aqui, te trouxe para mim, dizer e te dizer, quando as tuas forças, se acabarem, Ele vai chegar, na hora certa, quando o teu recurso, aleluia, não tiver mais, o teu recurso, quando não tiver, mais saída, quando não tiver, mais escape, quando não tiver, ninguém para se socorrer, quando não tiver, mãe, não tiver, pai, não tiver, vizinho, não tiver, amigo, para te socorrer, e não tiver, corre, não tem mais jeito, aí Jesus está dizendo, eu estou chegando, aí Jesus está dizendo, eu estou chegando, aí Jesus está dizendo, calma, ainda não é o fim, ainda não acabou, ainda tem solução, o teu problema, ainda é calabra, chico, e brincando a ápia, será que tem alguém, que acredita nessa palavra, e levanta a mão, assim, eu vou profetizar nessa mente, levacando, rebassando, como a barápia, Jesus está dizendo, aqui nessa mente, que você está sem força, que você está sem expectativa, de vida, você já não tem mais, eu vou ficar nada, mas Jesus está dizendo, quando as suas forças, se acabar, quando você não tiver, mais recurso, quando você não tiver, mais como fazer, como agendar coisa, na tua vida, Jesus está dizendo, é nessa hora, que eu chego, é nessa hora, que eu estou chegando, é nessa hora, que eu vou mostrar para ti, que eu sou Jesus, que eu sou teu Deus, que eu sou teu Deus, que eu sou o calabra, sai, de como a bará, de a séria, de como a bará, de açúcar, eu vou profetizar, para quem crê, e quem acredita, recebe essa palavra, eu vou profetizar, Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando, será que você, grande, essa noite, da glória, é boas, aleluia, porque, enquanto você está, adorando aqui, Jesus está chegando, na tua casa, enquanto você está, adorando aqui, Jesus está lutando, com progrindência, na tua vida, se eu gosto, você dá, agora, Deus, aleluia, porque, quando você, a glória, Jesus chegou, aleluia, oh, glória a Deus, eu estou sentindo, Jesus, aqui, o ele me encantará, pra xinharábia, vira pra Deus, que está alterado, e diga pra ele, quando tem recurso, acabar, Jesus chega, na hora certa, eu vou profetizar, o nome de Deus, aqui, nessa noite, oh, glória a Deus, vira pra Deus, irmão, profetiza, pra ele, diga, vai dar tempo, não, diga pra ele, diga, vai dar tempo, e vai dar certo, vai dar certo, diga pra ele, vai dar tempo, e vai dar certo, esse negócio, de que Jesus, tarda, mas não fala, é mentira, irmão, ele chega na hora certa, ele chega no momento certo, ele chega no tempo certo, e Jesus, me passa aqui, pra te dizer, epa, volta, volta, a pescar de novo, volta, a lançar a rede de novo, volta, a tentar de novo, porque não há uma noite de frustração, que vai impedir, o que Jesus vai fazer na tua vida, é que ele analisou nessa noite, o que é impossível pra você, pro nosso Deus, não é impossível, eu quero dizer, algo de Deus, pra quem que tá adorando a Jesus aqui, sabe aquele meu filho, sabe aquela tua esposa, aquele meu esposo, sabe aquele pão, ela é livre, aquela é teu primo, sabe aquela mão tua, vai estar dizendo essa noite, vai estar dizendo, não tem jeito pra ela, a liberdade vai matar ela, não tem jeito pra ela, e acabou, aí Jesus tá dizendo, peraí, homem tá dizendo que não tem jeito, mas quem dá a última palavra, não é o homem, quem dá a última palavra, é Jesus, eu vou dizer algo na Bíblia, homem faz prano, se projeto, mas quem dá a última palavra, não é o de luz, não é a de vegada, não é o médico, não é o deus, não é o deus, não é o deus, não é o deus, quem dá a última palavra, já chegou, quem dá a última palavra, já chegou aqui, e quem acredita, levanta a mão aí, da glória a Deus, ele canta, é catacata, calabá, sépia, o ninho canta, madrinha, chama rápida, Jesus vai chegar, na hora certa, fica tranquilo, ele chega, na hora certa, no momento certo, Jesus chega, aí a Bíblia diz, Jesus, pegue o barco emprestado, aí Jesus vai dizer assim, lança a rede, aí ele vai dizer assim, mas senhor, eu, tentei pescar, a noite inteira, não apanhamos nada, mas, como o senhor está falando, eu vou lançar a rede, ele jogou a rede, e ele pegou tanto peixe, mas pegou tanto peixe, mas pegou tanto peixe, que o barco que ele estava, não teve como caber, ele pedia ajuda, sabe o que o meu Deus está dizendo aqui, nessa noite, Pedro poderia olhar para a gente, e dizer assim, não vou lançar a rede nada, eu, fiquei a noite inteira, não peguei peixe, agora, o senhor vem dizendo, para me lançar a rede, eu não vou pescar, eu não vou pegar a rede, eu não, mas ele vai fazer isso, que por mais que ele tentou, a noite inteira, ele não vai dizer não, para Jesus, ele vai dizer, segundo a tua palavra, como o senhor está mandando, eu vou fazer, aí ele pega a rede, e joga de novo, ô glória, sabe o que Deus está dizendo, não é porque deu errado, que você vai deixar de tentar de novo, aí Deus está dizendo, tenta mais uma vez, Deus está dizendo, tenta mais uma vez, vem cá lá, para a chã da área, Deus está dizendo, mas você está dizendo, está dando errado, já está dando errado, mas o meu Deus te trouxe aqui, para te dizer, tenta mais uma vez, porque vai dar certo, tenta mais uma vez, porque vai destravar, o que está travado, ou não, mas olha mais, porque a tua oração, vai ter resposta, apresenta, não, não, tenta mais uma vez, investe mais uma vez, aplica mais uma vez, para você ver, vai ter multiplicação, te interrompe, mas eu tentei, fui frustrado, eu tentei, do jeito, eu fui frustrado, mas agora é diferente, tu não está agindo, com a tua força, tu não está agindo, com a tua sabedoria amada, é Jesus que está mandando, e segundo a palavra de Jesus, quando ele manda, meu irmão, está mandado, é Jesus que está mandando o povo jogar, é Jesus que está dizendo, pode lançar agora, pode lançar, porque vai vir peixe, pode lançar, porque vai vir peixe, a rei da peça, é Jesus que está aqui, para te dizer, quem está hoje, na palavra, é Jesus, na tua vida, quem está hoje, na palavra, é Jesus, na tua vida, é Jesus que está dizendo, que a porta vai abrir, para as vidas, eu já tento de tudo, aleluia, mas não esquece maior, que o meu Jesus, aleluia, quando ele fala, aleluia, a porta pode estar fechada, eu não sei, como que ele faz, eu só sei, que a porta abre, e por que a porta abre, eu não sei, eu só sei, porque a palavra dele, subsiste eternamente, a palavra dele, está sobre todas as coisas, é a palavra de Jesus, que manda e desmanda, é a palavra de Jesus, que tem poder, na tua vida, aí Jesus me torce, te torce aqui, para que me exerça, de novo, vá mais uma vez, insiste mais um pouco, porque você vai ter sucesso, você vai sobressair, nessa situação, ouve o que Jesus está dizendo, e ele está dizendo, permaneça mais um pouco, pinta mais um pouco, ora mais um pouco, insiste mais um pouco, porque vai acontecer, que o Senhor nos exerce, aleluia, aleluia, que o Senhor nos exerce,